Vai começar o programa Comédia Futebol Clube! Muito bem, senhoras e senhores! Diretamente do Comet Central, aqui dos estúdios Panflix, está no ar o Comédia Futebol Clube. O meu, o seu, o nosso Comédia FC! Muito bem! Desde quando tem isso? Desde hoje. Paulinha, você vai ser a primeira apresentada, como sempre. É uma questão de câmeras mesmo, né? Tá. Você percebeu que a Anvisa tem mais vitórias no Itaquerão que o São Paulo? Vamos não comentar sobre isso? Mas realmente, 10x0 para a Anvisa, não tem como o São Paulo fazer uma coisa dessa. Foi absurdo. Muito bem. Albani. Foi o presidente. Foi você que indicou a dieta do Ney? O pessoal está perguntando aqui. Eu quero afirmar aqui que eu estou sóbrio, isso é importante falar. Não, percebeu, você está desanimado, cara? Estou animado. Calma, calma. Você é animado? É. Entendi. Qual que é o ritmo dessa dança? Neymar deu uma cagada aí, ficou fino, né? Que o pessoal estava falando. Não, e viralizou isso, você mandando para o Ney que ele cagou e ele respondendo. Ele falou, eu joguei tudo que estava ruim para fora. Falou um negócio assim. O professor pediu para falar, mas não pode falar cagou aqui. Fez totô. Mas eu falei de novo, enfim. Fez totô. Aham. E aí, né? E aí está magrinho. Aí quando ele falou, estou magrinho, não teve o jogo ontem. Inclusive quero falar aqui de uma coisa maravilhosa que eu li aqui no Instagram. Sei. Do Siga Nação Rubro Negra, que ele falou, já que a Argentina e o Brasil não jogaram, o esporte se declarou campeão da partida. Albânio é alfinetando o torcedor do esporte. Vampeta, o que deixou você mais animado? Ver o Hulk no banco ou ter vindo aqui na Jovem Pantol ontem? Rapaz, foi divertido, viu? Foi, né? Eu não acreditei, não é possível que um cara da Anvisa vai acabar uma partida. Aconteceu isso, né? O Brasil e a Argentina. Sei. Eu esperava assim, daqui a pouco vai voltar. Acabando, ficamos aí para deixar a grade duas horas e meia de programa. Nossa, se enrolando. Aliás, a gente tem que preencher aqui uma hora também, então segura aí o seu argumento que estamos com um convidado, que é sucesso. Porra, porra. É um dos caras do momento. Jogo da Faltzão! Muito obrigado. Que convite gostoso. Que convite gostoso. No meio do feriado. É, e me falaram que o programa era para cima, tá ligado? É para cima mesmo, é de 21 andar. Deixa eu trabalhar, eu sou comediante. Não faz a piada não, irmão. Você é Flamengo, Diogo? Flamenguista, cara. Meio desnaturado, entendeu, meu irmão? Não sei nem qual é a escalação, não entendo nada de futebol. Não sei por que vocês me chamaram. Entendi, mas essa é a ideia. Eu acho que é isso. Chegou a hora do quadro de maior sucesso da televisão brasileira. Chupa Mion, chupa Luciano Huck. Luciano Huck estreou ontem e parece que deu uma pá de problema. De xabu. Eu ia falar outra palavra. E aqui não dá problema. Qual é a figura? Roda a vinheta. Qual é a figura? É a figura agora aqui no programa Comédia Futebol Clube. É o seguinte, enquanto o Albani faz os seus flintos aí no Instagram dele, a gente vai levando o programa aqui. Pra você que já conhece, eu vou explicar pra quem não conhece. Obviamente, cada um vai colocar uma tiara com uma figura. Uma figura do esporte. Pode ser uma situação, pode ser um estádio, pode ser um ambiente do futebol, pode ser uma pessoa, um técnico, dirigente, etc. Através de perguntas com sim ou não, você tem que tentar descobrir qual é o seu personagem. Você vai ter um minuto pra fazer isso. O ranking... Caralho, peraí. Você vai ser o último. Tiarinha aqui, ó. Você vai ser o último. Tiarinha aqui. Aí eu preciso adivinhar quem tá. É isso. Aí eu só posso perguntar assim. É, jogador? É só a pergunta de sim ou não. Tá, tá, tá. Você vai ser o último pra você pegar o esquema. Vai ser mais do que justo. O ranking geral aí dos placares... Na semana passada eu errei. Acho que foi a primeira vez que eu errei. No qual é a figura o Albani vai levando, né? Ah, eu ganhei. No geral também. Qual que você ganhou? É, ganhou, Paulinha. Paulinha ganhou um. O Vampeta ganhou um. E o Albani tá na frente. É isso. O meu querido Defendente vai botar uma figura pra você. Ah, já tá pré-escolhida pra mim. Ah, já tá pré-escolhida. Você não pode ver, você põe essa tiara. Mas necessariamente é do esporte? É, é, é do futebol. Do futebol, do futebol. Vampeta, vai, escolhe um. Mas não precisa ser pessoa. Passa pro meio. Entendi. Pode ser. Tá, tá. Entendeu? Universo futebol. Exato. Pode ser bola. Não dá pra ver nada. Pode ser, tá bom? Tá. Ó, cada um está com a sua figurinha na tiara. Vampeta vai começar. É difícil. Ele vai ter um minuto na tela, tá? Complicado? É. Vampeta, tá preparado? Bom, o meu eu não sei, mas... Então, um minuto na tela, já tá valendo. Sou jogador? Sim. Jogo em São Paulo? Sim. No Corinthians? Não. No São Paulo? Palmeiras? Sim. No São Paulo? Sim. Eu sou Rigoni? Não. Eu sou Reinaldo Crespo Canelli. Acerto. Como é que é? Caralho, é muito rápido. Ele falou o nome de uma massa. Canelli. 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 Caralho, velho. Caralho, o rei da Flamengo. Nossa, mas muito rápido. Caralho, o rei da Flamengo. Caralho, ué. Falou errado. Caralho, é um vôlei. Luca L. Luca L. Não tem problema. Luca L. Obrigado. Caralho, o Volpeta. Impossível ganhar do Volpeta hoje. Vopeta, você colocou o sarrafo lá no alto. 14 segundos. Nossa, velho. Isso, o Volpeta treina em casa. Mas você é foda. Como que treina isso em casa? Vou fazer isso também. A Paulinha. Precisa ter mais uma pessoa. A Volpeta me tô, fiquei apavorada agora. Ela falou, como treina em casa? Precisa ter mais uma pessoa. No meu caso, eu não consigo. É, eu não consigo. Semana passada eu errei e quem tava na minha cabeça era o Volpeta. E eu errei. Meu Deus do céu. Mandem aí figurinhas que vocês acham que tem que entrar aqui. Hashtag Comédia Futebol Clube. Paulinha. Eu tô muito nervosa. Respira, vai. Uma, vai. Um, dois, três. Valendo. É, eu sou um jogador. Não. Eu sou um técnico. Não. Eu sou um time. Não. Eu sou um estádio. Não. Eu sou alguma coisa que fica no estádio. Sim. Eu sou arquibancada. Não. Eu sou o campo. Não. Eu sou a trave. Não. Eu sou, não sou pessoa, né? Não. Eu sou aquela coisa que... O placar? Não. Não. Eu sou o VAR. Aí ele se entregou. Eu sou aquela coisa. O placar? O placar? O placar? O placar é como no Rio. Novo ali. É, Lívia. Olha, isso foi ótimo. É que o Volpeta realmente... É que eu fiz 34. Trinta e quatro. Ele fez 46. Mas você pode ficar em segundo. Agora é a sua vez, Albânio. Porra! Muita pressão na minha cabeça. Eu sou o homem a ser batido desse quadro. Hoje está foda. Você tem 16 segundos para acertar e empatar. Isso aí. Tá bom? Caralho. Vamos embora. Pode respirar um pouquinho? Vamos para cima, irmão. Vamos para cima. Eu estou sóbrio hoje. Um, dois, três. Valendo. Eu sou jogador? Sim. Jogo no Brasil? Sim. Jogo em São Paulo? Sim. Palmeiras? Não. São Paulo? Não. Corinthians? Sim. Jô? Não. William? Sim. Caralho! Eu não acredito nisso. Vamos! Vem para cima. Vem para cima. Eu não acredito nisso, gente. Ele não sei como. Ele faz isso toda semana. Toda semana ele faz isso. Temos um novo recorde no qual é a figura. E você que nas redes sociais fica tentando zicar. É. Você que me encontrou no shopping aqui em São Paulo e falou para prejudicar o Albânio. Albânio, você vai ter que engolir agora o Albânio. Igual o Zagallo falou em 98. Que momento. Foi em 98 que ele falou isso. Hoje foi bravo. Hoje tinha muita pressão na minha cabeça. Mas calma, que nós temos aqui toda a expectativa. Fazem quatro segundos, gente. Muita pressão. Muita pressão. Defante, lembrando que você é algo ou alguém do futebol. Tá? A hora que você falar. Pô, tomara que seja algo, mano. Eu não conheço ninguém, meu irmão. Pô, é. Calma. Não se ponha. Na hora que você falar, estou pronto, eu vou fazer a contagem. Beleza. Mas ainda é hoje, tá? Quantos dias é que o João sou hoje, ainda? Pode. Então. Tá pronto? Não, não vai. Não vai. Relógio na tela. Um, dois, três, valendo. Eu sou ser humano? Sim. Jogador, com certeza? Não. Não. Não sou jogador? Não. Eu sou técnico. É. Sim. Técnico. Boa. Eu sou... Joguei... Eu fui técnico do Flamengo? Não. Fui técnico do São Paulo? Não. Fui técnico do Vasco? Não. Técnico do... Joguei? Já joguei? Já joguei bola? Já jogou. Já foi jogador. Já fui jogador. Não foi técnico do Flamengo? Pô, aí me pegou, né? Do Corinthians, não? Não. Foi técnico do Palmeiras? Não. Não. Nunca foi técnico no Brasil. É, boa. Agora que ferrou de vez ele. Uh, moleque. Ficou complicado. Não foi técnico do Brasil? Foi técnico... A Tão Luzinha. 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 Técnico de Seleção? Não. Técnico do Manchester City? Sim. Não, City não. City não. Ah, não. City não. City não. City não. Tem cinco segundos. Quatro. Três. Técnico do Manchester City? Dois. Porque o City não é... Quem que você chutaria, vai? Abel Braga. Acertou, caralho! Acertou! Porra! Abel Braga. Mourinho? Foi técnico do Nerd. O que você chutaria? Abel Braga. Abel? Hashtag Comédia Futebol Clube. Comente aí. O Albani ganhou qual é a figura batendo um novo recorde. Um novo recorde. Mas eu ainda tô triste da semana passada que eu errei o velho vamp. É, o Vavá no vamp, né? Mas enfim, a gente vai agora pra um quadro que fez muito sucesso aqui, que é o É Verdade Esse Bilhete? Roda a vinheta. É Verdade Esse Bilhete? Defante, seguinte. A gente vai mostrar a situação na tela, essa vai ser a primeira, tá? Tá. E eu tô aqui pra atrapalhar ou não. Tá. Isso pode ter acontecido, foi verdade ou não. E aí eu vou ler de um jeito, vou dar meu argumento, você pode acreditar em mim ou não. Se você souber, aí você responde se é verdade ou é mentira. Maravilha, porra, é isso. Melhoras para o Pelé, a gente tá orando e rezando para o querido Pelé melhorar o mais rápido possível o nosso grande rei do futebol, o maior de todos os tempos. Valeu, Pelé, te amo muito, Pelé. Em 97, Pelé ganhou o título de cavaleiro celibatário da ordem do Império Britânico. Isso aí é... Ora, papo sério, o primeiro eu vou ajudar você. Isso é verdade, é uma ordem dos cavaleiros ingleses. Celibatário não é de você ficar sem sexo? É. Hã? Não, não. Eu acho que com o Pelé isso não aconteceu, não. Então. Mas, ele ganhou, isso aí é um título que dá nas ciências e astronomias. É verdade. As pessoas que contribuem para a ciência no planeta, foi um título que ele ganhou. E o Pelé contribuiu o quê na astronomia? Cara, eu também acho um absurdo, mas isso é verdade. E por que o nome celibatário se ele tava transando? Verdade ou... Pô, Sargento, entenda. É verdade ou é mentira? Ele já pegou a xuxa, pô. O que é celibatário? O Pelé é celibato? O celibato não é coisa da igreja que você fica promessa no virgem? É a ordem dos cavaleiros ingleses. Verdade. Ela falou mentira, é verdade ou é? O Pelé, ele namorava a xuxa. É verdade, poxa. Entendeu? É. Em 97? Não. Ô, Lefant, tem mito ou Pelé aí, poxa, vai? A be-pia. A be-pia. Esse é o Romário, cara. Toda criança da... Ah, tá alegria. Verdade ou mentira? Meu irmão, verdade, com certeza. Cavaleiro celibatário. Na ordem do Império Britânico. Pelé foi isso aí. Vamos falar que é mentira, até porque se for verdade, vai virar mentira agora. Isso aí não pode acontecer. Mentira, mentira, verdade, verdade. Vamos ver. É verdade. Ele foi recebido pela rainha, poxa. Não, mas ele vai celibatário. O nome do título tá errado. Tá errado. Cara, aí a produção... Manda um... Albani, manda uma dele pra rainha. Manda uma dele pra rainha. E fala assim, rainha. Rainha, por favor. E se a rainha tiver Instagram, vai ser a coisa mais... E pior que tá envolvido em algum título de ciência mesmo, porque eu vi antes do programa. Mas celibatário, o nome tá errado, a produção errou no nome. Ah, bom. Você já errou a primeira, Albani. Vamos lá, o próximo é verdade, civilista. Kylian Robinho Gaúcho. Esse era o nome que o atacante Mbappé, que os franceses chamam de Mbappé, usava em suas redes sociais. É só você bater com a data. A idade, quando ele era moleque, esses caras estavam no auge. Obviamente, isso aí pode ser verdade ou pode ser mentira. Você vai responder por último, se você tem certeza. Isso aí pode ser verdade ou pode ser mentira. Eu realmente não sei. Qual que era o seu nome nas redes sociais? Mentira, pra mim é mentira. Sempre foi Diogo Defante. O meu era a Paulinha Dor... Não, a Paulinha Morrison, que eu gostava do Jim Morrison. Eu era Renato Batata, sempre foi. E ele ficava chateado. Ficava bolado? Não, eu que botava, ficava chateado. Meu nome é Renato Batata. Não, mas você mudou. Depois que as coisas começaram a acontecer pra você, tu quis esconder o Batata. Mas que o amigo do Neymar, ele teve que mudar. É, o Neymar nunca ia ser amigo de um Batata. Ó, o Vampeta falou mentira Defante. Cara, isso aí, qual era a idade dele quando ele bombou? Tipo, cara, nem Bapeta. Agora? Não, é Bapeta. Depois de velho? Não, ele tem... Não, ele tem... Não, ele tem idade pra ter feito isso. Então, é verdade. É verdade. Eu acho que é mentira. Paulinha é mentira, Vampeta é mentira, é verdade você. Isso é mentira, sabe por quê? O maior ídolo dele da história é o Cristiano Ronaldo. Agora, né, cara? É por isso que eu vi dessa parada. Não, quando ele era criança... Na casa, no quarto dele... É, no quarto dele era só foto de Cristiano Ronaldo. Ah, mas o meu maior ídolo era outro e eu pus Morrison. Mentira, mentira. Eu falei mentira. Só o Defante acertou, pode colocar aí, ó. É verdade. Parabéns, Defante. Valeu, ó. Eu fui pra aquela boa no quarto. Manda um chupa pra esses caras aqui. Chupa. Guilhão, Robinho, Gaúcho. Pode ser, não. Eu vou mandar... Peraí que eu vou mandar uma mensagem, Mbappé. Ó, vou falar com o Mbappé agora. Me subestimaram, rapaziada. Você mandou mensagem pra ele? Será que ele vem aqui? A Paulinha zerando até agora. Você sabe o jogo e fica escondendo, né? Tá ligado? É... Que aí se surpreendem, tá ligado? Se eu chego metendo bronca, a galera fica... Peraí que o Albany vai mandar uma mensagem pra quem, Albany? Explica pra gente. O Mbappé. Entendi. Deixa eu ver se é ele mesmo. Kiki. Deixa eu ver. Kiki. Que que é? Você tá falando turco. O voeiro é espanhol. É... Vou levar o que o chefe com a... Não, você tá chamando o cara pra meter. Deixa eu ver se é ele mesmo, o Albany. Ela chamou o cara pra meter. Jesus, Paulinha, segura. Não, é a letra da música. Próximo bilhete. O artilheiro da Champions de 93, 94... O Vampeta tem que saber essa. Foi um zagueiro do Barcelona. Ele marcou oito gols em doze jogos, né? Esse zagueiro artilheiro se tornou técnico do Barça. Ronaldo Kubi. Verdade? Cara, bugou. Peraí, cara. Que isso, meu irmão? Leu o bagulho aí, cara? Não, eu sei, eu sei. Bom, o Vampeta falou que é verdade. Eu vou colar do Vampeta. Eu também vou colar do Vampeta. O que o Vampeta falou? É verdade. Mentira. Então tá bom. Vamos ver a resposta aí. A Maria vai com as outras, irmão. É isso, então você errou. Ia ser muito fã, mas fosse mentira. Obrigado por fazer o quadro acontecer, cara. Porque depende deles. Aqui eles vão na bota do Vampeta. Mas você não rodou o tanto que eu tô perdendo. Você não, verdade. Vai, próximo aí. Conhecido por ser grande fã do Homem-Aranha, Alba Meyang foi assistir ao lançamento do último filme com a fantasia do herói. Gente, esse aí eu nem estudei pra ver se é verdade ou mentira. O que eu sei é que ele é fã. Que ele já postou coisa no Insta dele que eu sigo ele. Agora, se ele foi com a fantasia, aí eu não sei, meu irmão. Ah, mano, que isso. Esse cara é presepeiro? Não, ele faz até a conforação de gol dele, ele faz uma zoeira. É, ele é, ele é. Um pouquinho. Eu vou vir de fantasiada pro próximo convidado. Mas aí o cara, ele é bem sucedido, meu irmão? É, porra. É. Precisa dessas paradas. Ou ele não liga porque os outros estão pensando. Mas o fã, né, o fã às vezes fica meio bitolado, né, mano? Quando é fã mesmo. É, às vezes é uma ação publicitária, né? Ah, pode ser uma ação publicitária. Ah, o fã é mentira. Mentira, vampeta, defante. Mentira, mentira. Mentira. É verdade. Eu acho que é verdade. Albanyang. Albanyang. Eu acho que é verdade também. Verdade, verdade, mentira, mentira. Vamos ver a resposta. A filada. Pandemia, não sei o que, lançamento. Não vai fazer só eles. Mas é mascarado. A pandemia facilita. Eu fui na pandemia, né? Tá certo. Tu faria. E a parada é em Hollywood, porque ela tá na Inglaterra. Tu é fã do que, o Vampieta? Ah, é do Thanos. Thanos. Anime, essas paradas. Tu é fã do que? Ah, eu gosto de ver filme pra caralho. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Tu meteria uma varinhazinha. Uma varinhazinha. Meta a vara geral. Tô bacana, vai joia. Como é de cima? Eu não sei o Vampieta hoje, tá trincando. Eu te amo, Vampieta. Eu te amo. Imagina o Vampieta num filme pornô fazendo aquele que não pode ser lobeado, né? De a saropa. Muito bem. Próximo bilhete. No final da Champions, em 2003, alguns jogadores da Juves recusaram a bater os pênaltis contra o Milan, porque o goleiro era o Dida. Lembrando que o Dida foi um dos maiores goleiros, catadores de pênaltis da história do futebol. Errado ou não? Tá certo. Eu iria verdade. Amo o Dida. Grande goleiro, fenômeno e tal. Mas o Dida era foda numa época que os caras davam 3, 4 passos adiantando na época de... Tem uma disputa de pênalti famosa lá? Um aí perdeu dois, viu, Paulinho? Que, velho, o Dida, era Dida versus o Buffon. Sim. Cara, os caras davam 1, 2, 3 passos. O Jair do Ced também já saiu do avanço. Abaraçado. Sai, é. Mas isso aí é verdade. Isso é verdade, Defante? Mas posso falar uma coisa? Eu tô olhando ali ainda. Deixa a Paulinha primeiro. Paulinha. Não, o Vamp é muito fofo porque ele chegou pra mim e falou, Paulinho, Raí... Também perdeu. Também perdeu. E por mais que tá zoando, é que ele sabe que eu sou fã do Raí e aí ele dá... Verdade ou mentira? Ai, desculpa, é verdade. Verdade? Verdade, verdade, verdade. Mentira. Vamp é mentira, vamos ver. Verdade. A resposta... É verdade. Jogadores da Juventus me focaram bem. Quem ganhou esse quadro aqui hoje? Eu. Você tem 3. Ah, Paulinha, quem ganhou? Quem ganhou mais ganhou? Eu errei, eu errei. É, esse pá. A gente vai fazer a contagem aqui. Enquanto isso, a gente vai rodar a vinheta do próximo quadro. Eu perdi pra caramba. Eu fui o Lantero, você foi mal. Que é o... Quem é mais ídolo? Roda a vinheta e a gente vai fazer a contagem. Quem é mais ídolo? É o seguinte, quem é... Enquanto a gente tá conversando sobre cinema... Ó, quem ganhou? Vocês ficarem primeiro, o Vampeta e o Defante. Essa última errada sua aí deixou você empatado com o nosso convidado do último quadro. Convidado mitou. Chupa o Bunny. Quem é mais ídolo? A gente vai colocar dois jogadores no respectivo time. Quem é ou quem foi mais ídolo, tá? Daqui eu. Aqui é você, com certeza. O Vampeta, cara. Não, aqui é você, cara. Você fala o que tá falando. Vai lá. Põe na tela aí, ó. O Adriano no Flamengo ou o Ronaldo no Corinthians? Quem é mais ídolo? Diogo, você começa sempre a responder. Ah, mano. O Ronaldo me pegou muito, tá ligado? Por causa da Copa de 2002, entendeu? Sim. Eu acompanhei muito a Copa. Pô, tá debochando. Coisa feia. Desculpa, viu? Ele, quando não tá embriagado, ele fica assim. Na Copa de 2002, eu queria ser jogador mesmo. Papo reto. Eu me dedicava, porque eu vi esses caras jogando, mano. O Ronaldo meteu aquele cocoroquinho aqui. E eu, pô, aí teve aquele biquinho de ouro dele. Pelo ali, me emocionou muito, entendeu? Pra você, o Ronaldo é mais ídolo. Ronaldo. Agora, Vamp, você acha que o Ronaldo é mais ídolo no Corinthians do que o Adriano no Flamengo? Não. O Adriano é mais ídolo no Flamengo. É, mais ídolo. Paulinha? É, o Adriano ganhou o brasileiro depois de milhão de anos em 2009. Ele começou lá a carreira também. Ele começou lá. Vamos lembrar desse 2009, não? O convidado está querendo mudar a opinião dele. Não, eu queria entender se tem a ver com o time. Vocês estão falando, o ídolo no time, que eu falei no geral. Não, não, a gente prefere que você responda pra você. Tá, tá. Eu vou falar no geral, mano. Caguei pra regras do programa. Caguei pro programa. É, a gente também. A gente também. Então você vota no... O Ronaldo. O Ronaldo, tá bom. Próximo duelo aí de quem é mais ídolo. Esse versus aí que é o versus do Street Fighter. Gabigol, pra você. Gabigol, Robinho. Quem é mais ídolo? Pedalada do Robinho. Eu sou mais old, né, mano? É bom que ele não é clubista nada. Nada. Robinho, Robinho. Agora, vocês três aqui. Quem é mais ídolo no clube? Robinho. Você acha que o Gabigol... O Santos, é, ué. Tem muita moral. É, é, do Santos. No Santos. Mas eu acho que mais uns dois anos de Gabigol no Flamengo. Eu acho que Gabigol os filhos. Porque Gabigol ainda, você tem o Zico, que os caras olham. O Santos tirou o Pelé, talvez o Robinho seja o que o pessoal mais olha. O Diego, o Neymar? O Neymar. O Neymar teve briga, mostrou a camisa do Palmeiras, teve esse negócio. Não, mas tipo, o Gabigol, ele ganhou a Libertadores pro Flamengo. É isso aí. Meteu dois gols na final e mais, e brasileiro, dois brasileiros. Ele tá no caminho. Eu vou falar. Ele tem jogadores que... Eu vou mudar pro Gabigol e não vou dar justificativa. Mudou, mudou aqui. Mudou, mudou. Só lembrando que o Robinho tirou o Santos da fila com o time lá, depois de 20 anos. Fala lá, Diego. Eu repensei aqui, porque o bagulho do Pedala Robinho me pegou na época de moleque. Por causa do pânico, né, que os caras faziam isso. É, tinha isso, né, e ele pedalava pra caraca mesmo. Pra caraca, Robinho pedalada. Mas o Gabigol fez muito pelo meu time, entendeu? E ele inventou isso aqui. E ele inventou muito o quê? Isso aqui é dele também? Esse é do Gerson. Esse é do Gerson. Queria mandar um grande abraço pro Gerson, cara. É mesmo? Pô, gente boa, o maluco é firmeza. Pô, massa demais. Maneiro, Gerson, obrigado por isso aqui, mano. Fiquei muito feliz com isso aqui. É um Vá maneiro, mano. Ele se baseia pelas comemorações, quem é mais ídolo? Gostei. Mas eu acho que ficou correto. O Gabigol tá no caminho de virar uns grandes ídolos. É, é isso. Próximo, embate, quem é mais ídolo? Tá pra se tornar o maior goleador da Libertadores. É uma bela história do Flamengo, se ficar na época. Vamos pensar o seguinte? Calma. O Júnior, lateral e meio campo, volante no Flamengo, ou o Roberto Carlos no Palmeiras? Capacete. Cara, é claro que é o Roberto Carlos no Palmeiras, né? De ídolo? De ídolo, de ídolo, que é muito mais. Cara, só não é. O Roberto Carlos depois jogou no Corinthians. Se você pegasse já o Madrid, meu irmão, não é? É, é o Marmão. Tá maluco? Agora que eu reconheci, o Roberto Carlos é brabo. É brabo. Tá maluco. Quanto ano tem o Júnior? Em 2002 ele estragou também. Meu pai jogou bola com ele. Meu pai pede todo dia pra contar essa história. É o meu ponto. Peraí, calma, calma. Pode continuar aí, eu vou só procurar. E o seu pai o quê? Jogou bola com o Júnior. Qual o nome, seu pai? Todo dia ele pede pra eu contar essa história no programa. Eu falei, pai, não tem motivo. Mas jogou um dia na praia, futebol, entendeu? Foi isso, ele jogou na praia. Aí todo dia eu falei, Paulo, você já contou a história do Leo Vendido? Deixa eu ver se é ele mesmo. Muito bem. É uma história que não tem mínima graça, né? Agora o quadro no programa novo é Com quem meu pai jogou a partir de agora vai rodar a vinheta aí. Tem quantos? 67? Meu pai tem 67 anos, é ele mesmo? Mas ninguém tá duvidando, Paulinho. Ah, não, não, eu tô feliz que finalmente... Pai, viu? Beijo, te amo. Qual é a história? Tu jogou bola com quem? Meu, eu não fiquei com ninguém. Meu pai jogou bola com ele na praia. Ah, teu pai jogou... Cara, eu humilhei a história do teu pai. Falei, pô, essa história é sem graça, não sei o que. Um pouco atrás, não me arrependi. História maneira, pô. Tá aí, qual é o nome do teu pai? Ricardo. Ricardo, tá bom. Quem foi mais ídolo então pra vocês? Júnior no Flamengo do que Roberto Carlos? Nem se compara, Júnior. Tá bom, defante. Roberto Carlos, pô. É nóis, tamo juntão. O Real Madrid, Roberto Carlos. Poxa como? Poxa creme. Moleque, quantos quilômetros por hora pega a bolinha daquele brano? 138, acho. E eu não vi o Júnior jogar, mas dos que eu vi, Roberto Carlos, o maior látero é esquerdo. Deixa eu perguntar, o nome do Júnior é Leuve Gildo? Não, não, cara. É Leuve Gildo mesmo. É ele mesmo. É mais ídolo. Bora aí, ó. Zico no Flamengo ou Marcelinho Carioca? Quem é o maior ídolo pra você? Pô, cara. Zico ou Marcelinho, ou Barzaleu? Meu pai sempre falava que o Marcelinho Carioca era bom de... Jogou com o Marcelinho, seu pai? Não. Na praia. Jogou, ele sempre me pede pra contar. Meu pai jogou com o Marcelinho Carioca. Não, ele falava que o Marcelinho Carioca era certeiro de bater, de falta, que ele treinava muito, ele era um cara muito dedicado. O Zico, cara, ele é um ídolo e tal, mas eu meio sou ignorante do que ele fez, assim. Pô, fez pouca coisa. Entendeu mesmo? Então, tipo assim, eu não vou falar um bagulho só porque os outros estão falando que ele é de mim. Só mais um pelo seu pai que tá falando. Eu não tenho conhecimento. E a treta do Zico até hoje era que o cara tô louco, né? Agora mudou. Porra, você... Fala, Wamp. Zico, né? Porra, nem se compara. Não, mas quando ele falou que o Marcelinho treinava muito, você deu uma risada, é verdade? O Zico que ensinava o Marcelinho a bater falta. É, pois é. Não tem o Marcelinho que bate muita falta? Quem ensinou foi o Zico. Sério? É. O Wamp acabou de falar. Cara... Pra muitos, o maior jogador da história depois do Pelé foi o Zico. Pra mim... O que que eu falei aqui na época do... Pra mim, nem Ronaldo, nem Romário, não joga hoje, nem Mário, tudo atrás do Zico. O que que eu falei aqui quando você falou do Michel Teló? Eu fui no Japão, falei, sou brasileiro, os caras, Zico e a música. Eu ia até comentar, falar mais do Zico, né? O Zico, no Japão, o Zico é o fundador do futebol no Japão. Foi ele que mudou lá. Mudou, né? Os caras conseguem competir hoje, inclusive ele tá lá, né? Dico. Os caras chamam ele de Dico. E outra, e é um tiozinho da hora. Muito, gente boa não. Ele quer contar a piada com nós. Eu acho que ele até pode ficar bolado comigo. A família dele. Muda, muda aí, seu voto, porque ele vai ver o programa. Zico, aliás, um beijo pra você. Maravilhoso. Você tem mais uma chance de mudar. Pô, mas entendeu, meu irmão? Eu vou estar sendo influenciado. Não, você tem que ir com a sua cabeça. Pelo meu coração, Zico. Para tudo que chegou a hora do Paradinha. Paradinha. O programa tá muito divertido. Chegou a hora do Paradinha. Defante, pra você e pra galera que não conhece o quadro, como se fosse o stop da nova geração, a gente vai colocar na tela aí, ou uma sequência de emoji, aí você tem que acertar qual jogador que é, ou a gente vai colocar uma frase, você tem que completar com uma palavra, que dentro do futebol, obviamente, é outro esporte, né? Ou um estádio, você tem que acertar de qual time que é, ou um placar histórico, e você tem que acertar qual é esse placar. Beleza? Beleza. Quando o Tite falar, paradinha, é igual stop, você tem que parar, porque o que você escreveu tá valendo. Tá. Vai lá. É o que eu entendi mais ou menos. Eu vou te explicando durante o quadro. Por exemplo, vai. Primeira situação. Esse placar aconteceu na Copa de 2006, tá, Defante? A Anvias entrou também? Não. Porque tá a interrogação... Eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica. Era melhor. Era melhor se tivesse entrado. Mas, enfim. Esse jogo aconteceu, tem um placar aí que a gente quer que vocês falem. Escrevam aí na lousa qual foi o placar. Cuidado que o pessoal cola bastante. Eu lembro qual que... Eu lembro da situação, eu lembro da meia. Quarta de final. Pra quem não se lembra, o Brasil fez a preparação em Viegs. Caraca, moleque. Na Suíça, tô certo, Vamp? Não. Uma preparação... Eu acho que é o Albany que fez a preparação, porque era só balada. Só balada, é. É. Paradinha. Já eram campeões. Paradinha. Mostra aí, Defante. Deixa eu ver. Zero a três. França a três. Brasil zero. Ah, eu inverti a ordem. Peraí. Isso aqui. França um a zero, Vampeta, Paulinha. Dois pra França. Dois a um, França. Um a zero, gol do Henri. É, o famoso gol da ajeitada de mesa. É, eu ainda falei. Eu lembro da meia. Foi da meia. Eu falei, lembro da meia, mas não lembro o resultado. O laço lançamento, o Henri lá de baixo, pegou de primeira, de chapada. Vamos ver se é verdade. Olha lá. Um a zero mesmo. É, pontuou o Vampeta e o Albany. Próxima situação. Ó, esse escudo é de um time. De qual estado nordestino? Não é pra acertar o nome do time. Se quiser acertar, beleza. Mas de qual estado que esse time do escudo pertence? Lembro que é um estado, obviamente, brasileiro. Ai, já sei. Muito bem, muito bem. Peraí, peraí, peraí. Para, 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 Brasil. Muito bom que pega o take aí da meia do Defante, que ela é igual eu. Baraninha. O estado nordestino, obviamente. Ah, é nordestino. Paradinho. Paradinho. Deixa eu ver. Pernambuco, Vampeta, Defante. Paraíba. Ceará. Paraíba. Paraíba. Ceará. É o Souza, né? É. Ela não botou nada no vale. É que eu apaguei, porque eu tinha colocado o centro-oeste. É o Souza da Paraíba. É o Souza da Paraíba. Souza e o 4ºCube. Tá caragada. Tinha colocado o Mato Grosso. Série D no Brasileirão. É o Souza. Eu vi o Jacaré, eu pensei... Sergipe. O que eu vi é... Ô, Paulinha, ele falou que tem o C, mas podia ser Sergipe, tem o S, Espírito Santo. Podia ser. Podia ser São Paulo, só que São Paulo é com o S na frente. O Nordestino, rapaziada. Dois não. E aí, pessoal? Podia ser Espírito Santo. É, mas... O Nordestino? Ué, não, eu sei que é Sudeste, mas ele falou do C, eu falei... É, de repente você podia escutar outro. Vai próximo aí, vamos pra próxima situação. Qual time joga nesse estádio, o Defante, o Vampeta, o Paulinha, o Albany? Puta, velho... O Vampeta vai levando dois a um, hein? Pode me dizer de onde tá esse estádio, mano? Do planeta Terra. Ai, que belo pôr do sol também, hein? Puta, velho... Esse pôr do sol, certamente, é do Japão. Então vai lá, Paulinha. Qual time que joga? Qual time... Mano, não tem que acertar o nome do estádio, é o time, velho. É o time, não é difícil. Se eu acertar o nome é difícil, eu vou por aqui. Vou mudar, vou mudar. Baradinha! Baradinha, Paulinha. Baradinha! PSG. PSG, Albany. Manchester. O que que é isso aí? Esse aí é um time... Vai lá, Defante. Real Madrid. Bayern de Munique. Alemanha, Bayern de Munique e Vampeta. Vamos ver se ele vai empatar ou o Albany vai ficar mais na frente ainda. O Bayern de Munique. Vampeta é brava, né? Aí, Vampeta. Eu, Marcelinho e o Ricardinho. Tomei o bem hoje. Porra, na pô, tá ganhando o Sousa. Tá gostoso. Tá me empatado. Já se inscrevendo, não tinha como voltar. Próximo, próximo, próximo. Quem vestiu essa camisa na Copa de 2014? É a Copa do 7 a 1. Vai ter que dar. 7. Quem vestiu essa camisa? Cara, a dedicação do Defante é admirável, cara. Porque ele não tem noção, mas ele tá jogando. Paradinha. Por que você uniu o vagamento, tá ligado? Paradinha. Eu já tava cagando. Paradinha, eu já vi. Davi Luiz. Faz sentido? Hulk. Foi mesmo. Paulinho. Espero que faça. O que é, Davi Luiz? Davi Luiz. Davi Luiz. O Valpete acertou. Botei o... Você botou o Nicão? William. William. Caraca, você tá com uma caligrafia bonita hoje. É o Hulk. Porra. Vamos ver quem foi. É porque ele tá... Pampeta passa na frente. 3 a... Amigo. Caraca, mano. Hulkizada. É o Hulk. Caralho. Tem um glúteozão bonito. Um não, dois. Tem um bumbranada. Ó, o Albany pedindo pra Anvisa vir aqui e interromper o jogo porque ele já começa a tremer. Próximo. Acaba quando termina. Complete a frase. A cada gol que faço, eu emagreço um quilo e fico mais. Frase de Ronaldo depois da homenagem ao seu segundo gol, marcado na partida diante do Santos, do Fábio Costa. A cada gol que eu faço, eu emagreço um quilo e fico mais. Caraca. Quase velho. Calma aí. Foi demais, hein? Sabe essa? O Alpete. Essa época ele tava obeso. Não deixou o futebol dele ser maravilhoso. Mas ele tava obeso. Pulaço aqui. Então, olha. A cada... Paradinha. 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 Deixa eu ver. Calma aí, calma aí. Não, porra, que isso... Você tá tentando escrever, quase. Não, mas me dá mais um tempo porque a piada vai ser... Uma das melhores piadas que eu já fiz na minha vida, meu irmão. A expectativa tá ficando subindo. Paulinha, ele tá desenhando. Vai, deixa eu ver depois. Isbebelto. Isbebelto. Cara, eu não sei o que é, mas devia ser isso, velho. Isbebelto. Boa, né? Isbebelto. Ele falou bonito, Vampeta. Magro. Na capa da gaita. Nossa, a Paulinha é muito boa. Dando a viagem. Bonito. Vamos ver? Boa. Bonito empate. Bonito. Quem botou bonito? Eu, cara. Na capa da gaita. Tem até música na capa da gaita. A gente vai agora... Vão ser dois emojis. Vão ser duas sequências de emoji. E o Vampeta vai muito mal nesse quadro do emoji. Você acertou. Calma, botando pressão no vamp. Calma. O que foi o último que eu fiz, eu falei que é o Ginaldo. E era o Pelé. Bora lá. Boa, Paulinha. Paulinha já não tem chance. Aí, tá riscando a mesa aí. Ó, essa sequência de emoji. O cara tá cagando a mesa toda aí. Vamos se ligar aí, meu irmão. O cenário aí. O Vampeta, essa sequência de emojis aí, corresponde... É... A... Caralho. Eu posso falar a um time inglês. É. Ela tá só pra saber. O que é isso, cara? É, não vou dar essa dica não, velho. Caraca, a gente já deu uma dica muito boa, né? A gente já deu uma... Peraí, 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 peraí. Vamos lá. Peraí, já sei, já sei, já sei, velho. O Defante, ele não lembra o nome dos times ingleses, tá ligado? Isso que é da hora, velho. Já sei, já sei. Paradinha, paradinha, paradinha. É, cara, isso só arruma a sua carreira, é pra isso mesmo. Paradinha. Vai, Albani. Jutei pelo vermelho ali, Manchester. Deixa eu ver. Manchester, Paulinha. Calma. Arsenal. Era um time, eu achei que era um jogador. Eu falei aqui que é um time inglês. Você falou que ele ganhou. É Arsenal. Porra. Não, 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 calma. Eu falei que era um time inglês ou não falei? Falou. Falou. Eu pensei, foi o que eu pensei. Vou falar que ele falou. O Defante, pô, tu aceitou, aceitou. Vou te explicar. Beckham, por quê? Porque era da Inglaterra, então tem o Big Bang. Beck, quando você falava assim, deu uma Beck, é uma bomba. Beato. Paulinha, Paulinha. E o vermelho é o relo, que é um presunto. Se a gente tivesse acabado a pandemia, eu ia te dar um abraço agora. Obrigado. Muito obrigado, Paulinha. Não, o pior é que tá escrito em cima, qual time é esse, cara? Mas eu tô sem óculos. Mas eu falei. Mas foi tudo bem. É Beckham. Uma bomba e um Big Bang, foi porra. Ué, Inglaterra, presunto, Beckham. Ela sabe fazer entretenimento. Ela sabe entregar. Entregou bem, mano. Beck, bomba. Você não ganhou semana passada. E esses são esses vídeos que viralizam, graças a Paulinha. Vampeta 4x3, última sequência de emoji. Ou empata ou você ganha. Quem é esse jogador? Olha o jogador. Quem é esse jogador? Não é possível que o Vampeta não sabe. Não é possível que ele não sabe, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Olha a cara do Defante, mano. Esse quadro é bom demais e dá imagens do Defante nervoso. O sobrenome eu sei. Entendi. Vou ficar devendo só o primeiro nome. Barra-dinha. Parra-dinha. Deixa eu ver. Barra-dinha. Tem a fã aqui lá, né? Ó, essa sequência de emojis monta o nome do jogador. É o último sobrenome dele. Calma, vocês foram pro último. Paulinha? Eu pus Mbappé. Mbappé Albani. Mbappé. Mbappé. Ó, vou mostrar aqui. Mbappé. 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 É que vocês se lembram. Começou. É que eu ia botar que é M... Parece nome de colégio municipal no começo. Ah, e aqui que ele botou Messi. Não, não, não. Mbappé aqui, pô. Por que você achou que era o Messi? Eu não sei. Não, que Messi. Calma, calma. Tem um trio, tem um trio lá que... Como é que eles estão chamando agora? É... É... M... Ah, é. Agora que eu... MNM. É. MNB. É. M, M e N. Mbappé começa com a letra M. Muito bem. Vamos ver quem era. Mbappé ou Vampeta levou o quadro? Sei não, hein? Mbappé começa com a letra M. Eu também... É, eu também acertei, mas... Mas tem algum jogador com sobrenome... Olha, ele falou Mbappé começa com a letra M. Agora ele escreveu. Não é mesmo aqui, ó. É Mbappé com M. Não, eu não sabia se eu ia saber se eu ia Mbappé com M, mas eu digo, aí, então vai aqui. Não, tá certo. O Levante tá puto, porque ele achou que era o primeiro nome, o segundo nome e o terceiro sobrenome. E ele acertou o terceiro. Você não explicaram bem o quadro, hein? Não, explica por que, Mbappé? É, porque era o nome do jogador francês que eu lembrei. Não. O jogador foi não, mas... O filho dele é Tartaruga Ninja. Ah, é, por isso, por isso, mas... Pô, aí, bagulho interno aí de vocês, tá ligado? Cara, se eu expliquei o quadro errado, eu peço desculpa, mas realmente, pra quem não assiste, é bem difícil saber que é o filho dele é Tartaruga Ninja. O sobrenome, eu sei, Torres. Dá a torre aí, pô. Hashtag Comédia Futebol Clube. Chegou a hora do quadro mais comissado pelos integrantes aqui do programa, que é o Apito Árbitro. Apito Árbitro. Tá, hoje é especial sobre o Flamengo, afinal, o Levante em algum momento foi flamenguista na vida. Não, sou ainda, meu irmão. Só que é o seguinte, a direção pediu e a gente é obrigado a fazer, e eu concordo também. Vampeto, vou pedir pra você levantar e o Albany também, e vocês trocarem de lugar, por favor. Você quer levantar e trocar soco. Trocar porra. Troca soco, senta aqui. Você levantar e começa a trocação, meu irmão. Ia dar mais audiência, meu irmão. Tem como não fazer uns 5 minutinhos com ele, Vampeto? Saindo na mão. Desculpa soco também. Por que? É em dupla, tá? Vocês vão responder em dupla. A dupla hoje é sempre o Albany e o convidado. E hoje vai ser o Vampeto e você, Albany e a Paulinha. Paulinha vai ganhar hoje, Paulinha. Pergunta na tela. Vão ser 4 alternativas pra explicar direitinho, o Levante. Eu tinha visto o programa daqui, é legal. Eu nunca tinha visto você aqui também. Tipo essa pergunta. Se vocês errarem, vocês tomam amarelo, errou de novo, outro amarelo, errou a terceira vez, expulso, perde o jogo. Ah, vai ser justo porque daí vai ter um flamenguista ali e um flamenguista aqui. É isso. Exatamente. Pra equilibrar. Caraca. Como sempre, a gente escolhe pela ordem de quem começa o jogo, quem tá sentado aqui. Vampeta, você vai começar hoje. Não, pô, deixa eu começar. O Vampeta vai começar. Quantas vezes a palavra Flamengo aparece no hino rubro-negro? 5, 7, 9, 11. Você responde? Deixa com teu pai. Vem. 7. Você responde. Já respondeu. 7? 7, bom, lógico. Tô com o pai. Pai tá um. Pai tá um. Pai tá um. 7 vezes. Tá certa a resposta aí. Aí, chupa. 7 vezes. Chupa. Pergunta então agora pra Albani e Paulinha. Pergunta número 2. Qual personagem foi o primeiro mascote do Flamengo? Zé Curubu do Pica-Pau, Patolino, Gato Félix ou Popeye? Mano, eu acho que foi o Patolino, sabia? Calma. Mas a gente não precisa responder, né? A gente pode passar? É, se eles podem passar, né, produção? Vamos passar? Pode. É, cada um pode passar uma pergunta. Pode passar. Que isso. Eu acho que vou responder. Dar uma olhinha, mano. Mas você tem que combinar com a Paulinha. Qual que você acha que é? Não, a gente tem que... A gente vai passar ou não responder? Porque se não, se a gente ficar confundindo, a gente não... É, é. Então, se você souber... Não sei. Eu acho que eles não sabem. Ah, não. Vampeta pode saber. Vampeta pode saber. Tô tremendo na base. Eu sou um idiota em futebol, rapaziada. Eu sei. Tá nítido. E aí? Vamos pensar. Eu vou responder ou não? Eu acho que não é, não é, não é. Calma. Vai responder ou não? Vamos responder, então. Então vai responder, vai. Vamos responder. Vai responder, é Popeye. Popeye? Paulinha, Popeye, beleza? Bom, ele falou que é, com certeza. Eu achava que era outro. Mas vamos lá. Vai no Popeye ou não vai? Vai no Popeye. Vai no Popeye, vamos ver a resposta. Popeye. Que isso? Toma. Que isso? Que isso? Tem até bandeirão disso. Pô, mas o Zé Corubu já foi também, não foi? Não, e agora? Ele falou o primeiro. Mas o primeiro de todos. Se eu não me engano, é uma torcida organizada. Eu tava aqui tipo, Zé Corubu. É, então. Não sabia assim, o primeiro. É, o primeiro. Que era a pergunta, né? Acho que é o Patolino. Não, não. Muito bem. O Patolino. E o Pat que nem jogou no Flamengo. Mas o Patolino, ele não tem uma roupa vermelha e ele é preto? O Flamengo foi fundado em 17 de novembro de 1895. Mas a data foi alterada para 15 de novembro. Feriado Nacional da Proclamação da República. Isso é verdadeiro ou falso? Você responde ou passa? E aí passa, eu nem lembro. Responde ou vai? Mas a data foi alterada para 19 de novembro. Feriado Nacional da Proclamação da República. Responde ou vai? Eu sei, tá? Mano... Eu também. O bagulho é muito específico. O bagulho é muito específico. Falso, falso, falso. Mas vai responder, falso. Falso. Calma aí, a gente responde. Não, agora respondeu. É. É, mas... Mas o Vapeta tá comigo. Respondeu, vamos ver. Acertado. Ai! Verdadeiro, amarelo. Caralho, eu ia errar. Eu ia acertar, eu ia acertar. Eu lembro que eu comemorava no centenário do Flamengo e não era de novembro. Eu também joguei na data 15 de novembro com a seleção. Não tinha aniversário do Flamengo. É, então. Achei estranho. É, eu lembrava disso. A produção tá tentando atrapalhar a gente? Eu sabia. Próxima pergunta. Vocês podem passar ainda. Qual era o apelido da primeira camisa do Flamengo? Urubu Malandro, Zé Carioca, Papagaio de Vintém, Urubu Rubro Negro. Letra C, Papagaio de Vintém. C, Papagaio de Vintém. Papagaio de Vintém. Vamos ver a resposta aí. Aqui é Flamengo, pô. Aqui é Flamengo. É aquela amarela e azul. E vou te falar, começou a estudar o Flamengo em 2019. Moleque é bom, velho. É aquela camisa amarela e azul que uma vez o Flamengo trouxe aí de volta, galera. Muito bem, Urubu Malandro. Parabéns. Você tá voando nesse quadro. Próxima pergunta. Vocês podem ainda pedir o VAR pra passar ela. Como ficou conhecido o trio de ataque do Flamengo com o Romário Edmundo e Sávio? O trio matador, o melhor ataque do mundo, trio res ou o tridente mágico? Um ataque do mundo. B. Ixi. A, E? É. Letra B. Respondido já. Vamos ver. Acertou. Peraí, existe uma música, pô. Pior ataque do mundo. Qual que é a música? Pior ataque do mundo. Pior ataque do mundo. Não, pô. Conhecido como pior ataque do mundo. Não, não, não. Não, não, não. Isso, as torcidas adversárias cantavam. É, torcidas. Eu já tava nessa época no Rio e jogava no Fluminense. 27 de um. O Albânio parece o Liscazão do Vasco. Tudo ele reclama. Ah, tão roubando, tão arrebentando com a gente. Vamos pra banda. Eu já tava no Rio nessa época. Graças. O Flamengo já fez três amistosos contra a seleção brasileira e não perdeu nenhum. Foram duas vitórias e um empate. Albânio e Paulista. Vocês vão responder ou não? Verdadeiro ou falso? Sei. Absolutamente certeza. Verdadeiro. 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 Eu não sei se foram duas vitórias e um empate. Eu tenho certeza porque eu soube que era sobre o Flamengo. Eu dei uma estudada e vi isso. Caraca. E aí, tá certo ou não? Verdadeiro então? Verdadeiro. Verdadeiro. A Paulinha... A Paulinha... Que dor! Que dor! Ai, não tô com um cartão ainda, mano. Vocês podem... Ainda pedir uma pergunta pra sair ainda e troçar. E eu também, né? Não. Ué, eles pediam. Eles passaram. Ah não, do Zé Corubu. Do Zé Corubu e vocês responderam. Vai. A revista em quadrinhos da Turma da Mônica também é publicada nos Estados Unidos. Qual é o título do gibi da Mônica na terra do tio Sam? Aí, ó. Mônica's Gang, Mônica's Friend, Mônica's Teen, The Warner of the Street. Tudo a ver com o negro. Passa ou responde? A única coisa que tem a ver com o Flamengo é que tem o preto e o negócio aqui é vermelho. Rubro negro. Responde ou passa. Ou pede o varo. Vamos chutar, vamos passar. Fala aí pra mim. Eu não sei, mano. Ó, em inglês... Mônica's Friends, né? Tu entende ali? Vocês vão responder ou vamos passar? E aí? O que significa Friends? Amigos. Cara, gente... De repente é isso. Mônica's Friends. Eu acho que eu sei. Beleza, letra B. É a letra A. É a letra A? Bom, letra B eles responderam. Eu acho que é a letra C. A Paulinha acha a letra C. Vamos ver. Mônica's Gang. Agora a gente é a próxima. Eu achava que era ser time porque eu pensei que tem alguma coisa relacionada ao futebol. Mônica's Gang. É. Por que vocês não passaram? Eu morava lá, né? Você morava lá? Não, nunca. Na parte da Mônica. Eu nunca nem fui nos Estados Unidos. É mesmo? Próxima pergunta. Eu também não suponho não. A Alba e a Paulinha. A primeira partida do Flamengo foi no dia 3 de maio de 1912. No campo do América contra o time do Mangueira. Qual foi o placar do jogo? 15 a 2. Perdeu de 7 a 1. 0 a 0 ou ganhou de 1 a 0? Putz. Passar, pô. Passar. Com certeza. Mas aí a gente pode repassar. Não. Repassa, repassa. Conta na cara. Pediu, vá. E aí? Já rolou isso toda semana e falou, não, não pode passar mesmo. Pode, pode sim. Vocês vão gastar, pode, pode. Pode repassar? Pode. Eu vou gastar. Ou seja, muda a regra de acordo com o dia e com o tanto de cartão que ele tem, né? Beleza, direção. Muito obrigado. Eu vou acertar essa relação. Eu acho que não é 15 a 2 nem 7 a 1. Mas pode ser. Mas pode ser também. Eu acho que não é, mas pode ser. Não, não. Melhor que o Albany tá com cartão de visitante aqui no bag da panela. É letra A 15 a 2. Qual? Letra A 15 a 2. Letra A 15 a 2. O Vampeta falou, acertou. Não sei porque ele passou. 1 a 7 não era de poder. Ele queria fazer a alusão ao 7 a 1. É, eu pensei que seria o C ou D, mas eu acho que ele tá numa convecção. Ele é fabenguista, vamos pra ele. Vamos ver a resposta. 1 a 2. Abraço, Vampeta. Por que tu não respondeu, Vampeta? Pode passar pra nós. Não, porque depois... Não, não era pra nós. O que é isso, Vampeta? Ele repassou um bagulho que ele sabia. Ele até sabia. Não sabia não, eu chutei agora. É, ele falou assim, é esse mesmo. Ele acertou. Passou um negócio que ele sabe. Como é que eu vou passar? Ele passou pra mim, eu falei que isso é 2. Acertou. Ele sabia. Ele sabia. Mas eu não tinha certeza. Não, lógico, eu chutei aqui. Não, maravilha. É isso aí, exclima isso. Acerta, defante, direção. Acabou. Não, não, não. Não, não, não. Tem um ver mais um. Jorge Bem queria ser jogador de futebol e chegou a integrar o time infantil juvenil do Flamengo. Verdadeiro ou falso? Vocês tem que responder, Vampeta. E aí? É... Se errar, acabou, hein? Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, vamos ver. Não sei. Verdadeiro, verdadeiro. Esquece. Esquece. Relaxa, relaxa. Albany Young. Ele fica super. É, Albany Young e Paulinho. Por isso que eu não escope. Zico, o eterno camisadeiro do Flamengo é diretor técnico do Kashima Antlers. Atualmente, quantos jogadores brasileiros jogam no time japonês? Maravilha. Um, quatro, cinco. Maravilha. Não tem jogador estrangeiro no Kashima. Não, pra eles. Então, mas tu acha que ele sabe? Tu acha que ele sabe? Paulinho aí, eu tenho que responder. Não, que eles têm certeza. Não tem a menor dúvida que não, né? Vai chutar. Quantos jogadores tem no Kashima? É. É quatro ou cinco? Eu acho que também. Mas eu acho que é quatro. Vamos no quatro, porque daí é meio termo. Cinco é um extremo. Eles sempre vão colocar uma coisa no meio. Tá lógico. E aí? Vão, vai, vai. Quatro. Quem Paulinho? Quatro, B. Vai de quatro? Vão de quatro. Eu acho que deve ter... Calma, calma. Letra B, quatro e... Não, não. Jogadores. É, então. É. Calma. Letra B. Eu já falava. O que você falou? Que o treinador era o Antônio Carlos, que foi treinador do Red Bull aqui. Sim, sim. Vem embora. No mínimo tem um lá. Pelo menos não deve ter. Um. Tá bom. Vamos ver a resposta. Cinco jogadores. Posso falar? Eu tava... Sabe qual que é o meu medo? Meu medo é de... Estava em quatro e cinco. Eu argumentei muito pro quatro. Eu achei que era cinco, porque... É o Zico. Os caras... O máximo possível. Então, tipo assim... É. Eu fiquei preocupada porque ele fica... O Albani fica chateado mesmo. Quem era do treinador era o... Tá bom. Muito bem. Tá bom. Eles erraram? Eles erraram. Vamos na próxima. A gente vai ganhar, hein, molequinho. Aí se eles ganharem vai ser muito engraçado. Ó, o negócio é o seguinte. É a última pergunta. Ah, ganhou. Eles já ganharam. Se acertar empato. Não. Não. Só que... Pode ser humilhante ou não. Vamos ver se você acerta a última pergunta. Vai. Adriano estreou pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2000 contra o Vasco da Gama. Qual era o número da camiseta do Didico? Eu sei. 29, 13, 10 ou 7? Se ele quiser responder eu respondo pra você. Titular ele não é ela, né? Então... Ah, era da titular? Era 10. Estreou... Calma aí, calma aí. No Campeonato Brasileiro de 2000 contra o Vasco. 7 não era a camisa do Hulk? Era. Ele não ficou na posição do Hulk não mesmo? Era 10, Adriano. 10? 10? Letra C. Se for 7 tu vai ser cobrado, hein? Então vai você, vai você. Não, não, não. 10, 10, 10, 10. Muito bom de... Letra C. Pera aí, 2000 e... 2000, quando ele estreou. Ele estreou contra o Vasco. Acho que é 10. Em 2000 contra o Vasco. Entrou ali era o 7. Era o 7 mesmo? Ele ia estrear já dando a 10 pra ele. 7. Ah, se for 10 agora eu vou ficar muito mal de cabeça. É. Letra D, tá bom. Letra D, tá bom. Letra A, 29. O Albany falaria 29, vamos ver. Eles falaram letra D, vamos ganhar. 29. Caraca! Porra! Vitória da Pauline! A Pauline! Parabéns! Ganhamos! 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 Mas a gente se arriscou mais, meu irmão. Porra, a gente se jogou no PA e jogou no Japão. Defante, muito obrigado por participar aqui. Eu que agradeço, meu irmão. Queria divulgar meu showzinho, se for possível. Por favor, deve. Porra, vai. Dia 18 de setembro eu vou estar no Renaissance, aqui em São Paulo. O link pra compra de ingresso tá no meu Instagram, Diogo Defante, lá na bio. Só clicar lá e garantir. Já era o solo do Diogo, então dia... Dia 18 de setembro desse mês. Fechado. Brota lá. Vai mesmo. Porra, vocês estão todos convidados, tá? Obrigado mesmo. Perfeito. Vocês vão... Já adianto que é uma merda. Beleza? Não tem como. É, então vai aí no Insta do Diogo, já vai lá no link, compra e vai se divertir, vai dar risada. Albany, parabéns, você ganhou de novo aí junto com a Paulinha. Parabéns também mesmo, parabéns. Sim, eu falei junto com a Paulinha. Você estudou do Flamengo, hein? É. Claro, você é a primeira que eu dou parabéns aqui, Paulinha. Obrigado. Obrigado, gente. Até a semana que vem. Vamos ao seu futebol clube. Valô! Aê! Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri